cartão de crédito mercado pago com limite zero é isso mesmo galera nesse vídeo vou responder ao comentário de um inscrito aqui do nosso canal que quando foi abrir o aplicativo lá estava disponível o limite do cartão de crédito zero é isso mesmo vou explicar para vocês porque isso acontece tá bom mas antes quero pedir seu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referente a cartão de crédito cheque especial aumento de limite e muito mais ok e lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação nessa reta de final de ano e ainda se você não participa do nosso grupo de whatsapp o link vai estar na descrição desse vídeo para você entrar e participar conosco assim que terminar esse vídeo tá bom lá você interage com vários participantes de todo o brasil e tira suas dúvidas a respeito de cartão de crédito contas digitais empréstimos cheque especial e muito mais tá galera e o melhor de tudo é que você não paga nada é tudo totalmente grátis fala galera se vê aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vou explicar o problema e referente ao limite zero no cartão de crédito do mercado pago e lembrando que esse vídeo está sendo feito com base no comentário de mais inscritos aqui do nosso canal é como sempre falo se você tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que assim que possível eu venho responder você em forma de vídeo ok eu comentar aí nosso inscrito tá na tela pra você fala o seguinte mano abrir meu aplicativo do mercado pago e o limite do cartão de crédito está zerado e um detalhe é que não recebi nenhuma notificação a respeito tem alguma dica primeiramente meu amigo obrigado pela sua participação aqui em nosso canal tá bom se você tiver alguma dúvida aí galera também referente a cartão de crédito é cheque especial conta digital deixa aqui abaixo que assim que é possível quem sabe eu posso estar fazendo um vídeo e respondendo pra você tá bom então meu amigo o que acontece né muitas das vezes é quando o cliente vai entrar para conferir o limite do cartão de crédito geralmente dá um erro né lá no próprio aplicativo do mercado pago acontece o seguinte vocês podem ver no print na tela não aparece nada né galera parece apenas um tracinho informando aí é como se o cartão fosse de débito né porém o cliente tem limite no cartão de crédito e o próximo cliente pessoal da seguinte forma o cliente vai clicar na opção do cartão de crédito pessoal aparece o seguinte o limite disponível zero né pessoal então a galera aí tem limite no cartão de crédito e quando entra no aplicativo pra clicar e ver o limite aparece a opção limite zero tá então galera isso acontece devido um erro né no próprio aplicativo do mercado pago muitos clientes já passaram por isso no entanto após você clicar nessa tela bem aí é inicial do limite né e aparecer limite zero ou apenas um tracinho você vai tocar nessa parte aí tá que não tem nada e vai abrir a seguinte tela que vai te mostrar o valor do seu limite total disponível e também quanto que você já utilizou tá galera então não se preocupa tá meu amigo é apenas um erro aí de inicialização no aplicativo porém quando você clicar na parte é que aparece zero ou um tracinho você vai ser direcionado e ver de fato qual o seu limite total e o que ainda tem disponível para ser utilizado tá bom bom galera não deu mais o vídeo de hoje foi esse né algo básico apenas para explicar para esse inscrito aqui no canal né que o objetivo é ajudar vocês aí né com as dúvidas referente a cartão de crédito conta digitais e etc ok então se ficar alguma dúvida referente a bancos e contas e cartões de crédito deixa aqui nos comentários que assim que é possível estar respondendo cada um de vocês ok e antes de finalizar esse vídeo quero saber se por esses dias você teve algum aumento ou redução no seu limite do cartão de crédito mercado pago comenta aqui abaixo ok lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade vou ficando por aqui com mais esse vídeo rápido de hoje respondendo inscrito e a gente se vê na próxima valeu e aí